GPN Divulgações Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo inteiro Posso te escrever nas minhas letras Volemos, viciada em nós dois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Viciada em ação Se eu te conheço bem Vai me manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilã Matendo suspense no que sente o coração E não pega a hora do boizinho, uau Pra tomar cachaça Qual o seu desejo, mulher? E pode me contar quais são seus meninos Sonhos, petiches, desejos Podemos fazer milhões de plantas, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo inteiro Posso te escrever nas minhas letras Poemas, viciada em nós dois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Viciada em ação Se eu te conheço bem Vai me manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilã Matendo suspense no que sente o coração Que pegada é essa? É uma cachaça Desce uma quarenta e três aí, véi Eu quero ficar vivo Há um tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Sol me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Vê se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando-me, cercando Desencanto e acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme estirou Toda hora me ligando Vigiando-me, cercando Desencanto e acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme estirou Há um tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Há um tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Eu faço o que eu tiver afim Se tem cachaça Eu tô dentro, mulher Eu quero uma dó Toda hora me ligando Vigiando-me, cercando Desencanto e acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme estirou Toda hora me ligando Vigiando-me, cercando Desencanto e acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme estirou Há um tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Há um tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Eu faço o que eu tiver afim Há um tempo R.I.M. Joga baixinho, vai, vai, vai Olha, vai Se tem balada Eu tô É um brega, mulher Pode crer que eu tô lá, viu, nega Há um tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Eu faço o que eu tiver afim Comia assim, é Se tem cachaça Eu tô tendo, mulher Se tem cachaça Eu tô tendo, ó Vai ficar olhando Vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo o síndico Que destina o plantas caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser Vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça Você já ganhou de graça Corre que essa chance se passa Corre, senão ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance se passa Corre, senão ela escapa Corre que essa chance se mata Quando olhando o mundo vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo o síndico Diga e disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Foi amor mulher Agora já passou Eu acostumei minha vida Viver sem você O amor existia Eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava Tanto, tanto de um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia ter a sua companhia Outra metade Outra metade Saudade Saudade Junta com essa solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria um dia estar Madrugada fria Só te esperar Em noite de dia Essa vida vazia E essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou O seu caminho ganhou Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sediu Quando te vi Se apaixonou Eu também Me peguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria um dia estar Madrugada fria Só te esperar Em noite de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou O seu caminho ganhou Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sediu Quando te viu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me peguei demais Não mereço essa saudade A falta que É game Joga o baixinho Vai, 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 vai Amor Pra mim foi amor Pega novinha pra rochar Fui da pé Eu te amei Entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Aqui é sofrendo, bebendo Relembrando da ponta Aqui é tolançarame, véi, vai Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Dei adeus Dei adeus a essa paixão Você diz que não faz amor Com mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende Se arrepende e chora Vou me deixar pra trás E as alianças que eu comprei Tive que guardar Todos os sonhos Que eu sonhei Se foram pra Não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais Vou não ter você Dei adeus Dei adeus Essa paixão Você diz que não faz amor Com mais ninguém Está sofrendo Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Vou me deixar pra trás E as alianças que eu comprei Tive que guardar Tive que guardar Todos os sonhos Que eu sonhei Se foram pra Não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais Já chorei demais Por não ter você Dei adeus Dei adeus Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais Por não ter você Dei adeus Dei adeus Essa paixão Dei adeus Dei adeus Essa paixão Acabou mulher Eu dei adeus Finalmente Tô livre Se tem cachaça aí Eu tô dentro, velho Eu nunca tive dúvida Não tenho dúvida Que é você que eu amo Que meu coração é seu É seu A gente brinca Mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor Eu te chamando de amor 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 Baixinho no seu ouvido Amor Amor Baixinho no seu ouvido Amor 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 Baixinho no seu ouvido Amor Amor Baixinho no seu ouvido Amor 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 Baixinho no seu ouvido Amor 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 Baixinho no seu ouvido Amor 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 Baixinho no seu ouvido Amor Repertorio lá Vai tomar cachaça Se tem cachaça Eu tô Tento Mais um pregou do boizinho Amor Amor Se tem cachaça Eu tô Tento Joga Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal doado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu pedi a esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com a sensação de escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço o jeito Isso fica mais claro Todo casal que fecha o pé de junto Tem assunto tá feliz Veja de ligo E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço o jeito Isso fica mais claro Todo casal que fecha o pé de junto Tem assunto tá feliz, seja de ligo E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu não sei ver todo mundo feliz Menos eu Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de escolher errado Quem tá do meu lado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço o jeito Isso fica mais claro Todo casal que eu fecha o pé de junto Tem assunto tá feliz, seja de ligo E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, subi que é mais caro Todo casal que eu vejo pra mim junto, tem assunto, tá feliz, veja de ligo Que a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu, que a gente vê todo mundo feliz, menos eu Chega mais perto, Rina, que eu quero ver no que dá, vai, vai, vai Se tem cachaça, eu tô dentro, mulher Chega mais perto, vai, quero te encontrar, quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar, falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada, nem medo de te encontrar, me fugir na horada Você tá no beco sem saída, batir com você na minha vida Tá afim de um romance, vou pra um livro, se quer felicitar, me vê Mas se quer amor, mas se quer amor Tá afim de um romance, vou pra um livro, se quer felicitar, me vê Chega mais perto, vai, quero te encontrar, quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar, falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada, nem medo de te encontrar, me fugir na horada Você tá no beco sem saída, batir com você na minha vida Tá afim de um romance, vou pra um livro, se quer felicitar, me vê Mas se quer amor, mas se quer amor Tá afim de um romance, vou pra um livro, se quer felicitar, me vê Mas se quer amor, mas se quer amor Bora beber, bora Bora beber, bora Uma música dessa, velho Bateu uma sede danada, querido Uh! 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 Uh!